Galera, é isso mesmo, temos mais um mod pra lá de irado Pra mostrar pra vocês no vídeo de hoje em Spider-Man remasterizado na versão de PC Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames É um prazer enorme ter você aqui, obrigado por vir, tá? No vídeo de hoje nós voltamos, como vocês podem ver aí, com Marvel Spider-Man na versão remasterizada de PC Que está disponível agora nas plataformas pra que vocês possam adquirir e jogar também Já trouxemos um mod aqui no canal e dessa vez, como vocês podem ver aqui Nós estamos usando, basicamente, simulando o traje de Miles Morales na versão Spider-Man de 2018 Ficou bem legal, eu vou estar mostrando pra vocês um pouco sobre esse mod e tal Já deixa o seu like, compartilha o conteúdo com quem você acredita que possa gostar, tá? Lembrando que nós estamos no Telegram, estamos no Discord Pra poder notificar você sobre todos os vídeos que rolam aqui no canal Caso você não esteja sendo notificado pelo YouTube, vai lá Os links estão na descrição, como também Estamos presente no Instagram, no Twitter e agora no TikTok, velho Tem GamerLiuGames pra tudo quanto é lado Vai lá, segue a gente, vai ser um prazer te ver por lá também Então vamos lá, pessoal O que vocês estão vendo aqui é basicamente o traje de Miles Morales O traje que a gente usa como principal no Stand Alone de Marvel e Spider-Man E, caras, graças à versão de PC e aos modders é possível utilizar uma versão Simular aquele traje aqui também nesse game Deixa eu colocar aqui mais próximo, ó, vocês podem ver Cara, eu gostei dessa pose Gostei dessa pose, peraí, 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 peraí Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, como vocês podem ver, ó, olha aí que massa Basicamente é o que foi feito no outro mod Que eu mostrei pra vocês, tá Olha só, a gente tem os diversos trajes, né, do Teioso E o traje avançado, mais uma vez, foi modificado com as cores Pra se parecer com o traje do Miles Morales E na minha opinião ficou do caramba, mano Ficou do caramba Esse mod, ele tá disponível lá no Nexus Mods, tá Existe um procedimento que você tem que fazer É instalar um aplicativo, tá E depois sim tá executando o processo, beleza Mas lá em cima é tudo bonitinho Da mesma maneira que eu consegui aqui Eu tenho certeza que você consegue lá, meu Então bora lá Bora de Miles Galera, ficou muito bom Sério, na moral, ficou muito bom Olha aí Opa É o Miles E aí, tudo bem? Fala aí Você é o cara É, eu sou o cara Muito bom, caras, muito bom Vamos lá Quero achar uns bandidão pra gente poder enfrentar No estilo Miles Lembrando que quem ainda não jogou, né O Miles Morales, galera Na verdade é um Spider-Man de 2018 Tunado Tipo, é muito bom Muito bom Chega a ser melhor Que o Spider de 2018, caras Existem bastante mods já disponíveis E pouco a pouco eu vou trazendo vídeos pra vocês, tá Mostrando os que eu mais achei legais O que mais existe, na verdade São mods de, como é que fala, mano? De recheio, de colorização Esse tipo de coisa Nossa Esse tipo de coisa aí, tá ligado? Mas tem alguns de trajes saindo Que estão bem legais E eu vou estar trazendo pra vocês Pode ficar tranquilo Pelo menos os que eu acho mais legal, né? Pô, não tem ninguém pra enfrentar, mano Beleza Achamos o que fazer Vamos lá, então Vem pra cá Cá entre nós Na primeira vez que eu vi o chefe Eu vencei Sabe? O que? Que ele tá fora de forma? Muita gente pensa isso Nada por aqui Cara, a furtividade desse game é uma delícia Sério, na moral Pode vir, carinha Pode vir, pode vir Isso não é tudo Tome Tome Já foi Tome Opa Então é isso meus lindos Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueçam de comentar também O que vocês estão achando desses vídeos de mod Se vocês querem que a gente continue trazendo os mais legais Pelo menos pra vocês E se você pretende utilizar Porque, velho Ó, na moral Vale, tá? Vale Pelo menos esses assim Que são bem feitinhos, né? Não fica uns bagulho bugado, nada Vale muito a pena Mas eu quero saber a sua opinião, tá bom? Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais Os links todos na descrição Nos vemos lá Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até a próxima, pessoal Valeu Tchau 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 Tchau